Mas primeiro, eu vou para o litoral norte, em Itajaí, porque é lá que acontece até o domingo o maior salão náutico. O evento, então, ele vai movimentar milhões em negócios e o Paulo Metlin está ao vivo de lá e traz mais informações. Muito boa noite para você, Paulo. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Nesses dias de evento, as principais atrações são as embarcações de luxo, que os clientes vão ter a oportunidade de visitar. Para ter ideia, há embarcações avaliadas entre 10 e 35 milhões de reais. Esta é a quinta edição do evento, que volta a ser realizado após a paralisação devido à Covid-19. A projeção de negócios neste ano pode chegar até 60 milhões de reais, o que contribui, então, para a economia local e também estadual. Para se ter ideia, Santa Catarina é responsável por 90% das exportações de barcos brasileiros. Por aqui, até domingo, a estimativa de público é de 15 mil visitantes. Kelly? Kelly? Obrigado.